Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feita com palitos de picolé, então bora para o vídeo Vou utilizar 14 palitos de picolé, vou colocar um do lado do outro e colar um palito no meio Fiz esse procedimento por mais 3 vezes, totalizando 4 partes E agora eu vou colá-los um do lado para o outro, formando um quadrado Em seguida eu pintei de um lado só, aqui fica ao seu critério, pintar ou não Cortei uma tira de papel com 20 cm de comprimento por 8 cm de largura E vou colar palitos de picolé sobre o papel A pontinha do palito eu cortei Utilizei cola de silicone, mas se você preferir, também dá para colar com cola branca Em seguida eu vou pintar na parte da frente e a parte do papel Passei cola nos palitos e vou colar na lateral Agora é só decorar Aqui eu vou colar fita de cetim na lateral que eu colei E na caixinha eu vou colar flores que eu fiz com EVA A decoração aqui fica ao critério de vocês de como decorar Na parte de cima eu fiz uma tampinha colando 14 palitos de picolé um do lado do outro E vou decorar A decoração aqui eu preferi colar fita de cetim, mas daí fica ao critério de vocês E aqui resolvi não pintar os palitos Colei em cima uma flor que eu fiz com EVA Para fazer o fundo eu preferi utilizar papelão Mas se você preferir pode fazer com os próprios palitos que eu colei Passei cola na parte de baixo e colei sobre o papelão E olha só que graça que ficou Aqui você pode utilizar como um porta treco Um porta bijuteria E o outro lado usar como um vaso Fica aí ao seu critério Um baleiro Olha só que ideia legal E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou Comenta aí embaixo no vídeo Porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia Deixe o seu like Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito Me segue lá nas redes sociais Até o próximo vídeo Bye, bye!